Oi gente, saudações esportivas! A partir de agora você confere as emoções esportivas do canal do Esporte na Amazônia. E quando pensar em rede social, com certeza você vai pensar lá no canal do Esporte na Amazônia, também no Facebook. Então facebook.com.br esporteamazônia ou facebook.com.br amazonsat. Nessas duas pampages você, sem sombra de dúvidas, vai saber muito mais informações sobre a nossa região amazônica, é claro, sobre a nossa programação. Então hoje a gente vai começar o programa já destacando diversas modalidades esportivas. Olha, sem sombra de dúvidas, lá em Rio Branco a gente vai destacar Copa Sossate, até mesmo porque no último fim de semana aconteceu lá na capital acriana a Copa Petronilo, desculpa, Lopes de Futebol Sossate. Duas equipes locais participaram da disputa. O campeonato também é conhecido como a primeira Copa Pelezinho. Uma partida acirrada. Assim podemos definir a Copa Petrolino Lopes de Futebol Sossate que aconteceu neste último sábado em Rio Branco. O campeonato faz parte dos projetos desenvolvidos pela Lei de Incentivo ao Esporte. A Copa também é conhecida por ser a primeira Copa do Pelezinho. O organizador do torneio, Eliton Batista, explica o motivo. Na verdade, o Petronilo Lopes, na verdade, é o pai do Pelezinho. Para que não fique essa igualdade de nome, porque o Petronilo, Lopes, que é o Pelezinho, se chama Petronilo também. E ele tem um filho que se chama Petronilo também. E essa Copa, na verdade, é em homenagem ao seu pai. Então, essa Copa, graças a Deus, na Lei de Incentivo de Esporte, por isso que nós estamos realizando hoje, nós realizamos várias categorias aqui. Duas super equipes rio-branquenses, CSA Esporte Clube e Mão Amiga participaram da disputa. Devido a partida equilibrada, a decisão da rodada teve que ser nos pênaltis. O CSA Esporte Clube se classificou campeão. Isso, isso, isso. O campeonato começou bem nivelado, né? Os outros jogos sempre finados também foram muito apertados. Então, afinal, é assim, é detalhe, entendeu? A gente estava ganhando, o adversário virou, a gente conseguiu empatar no finalzinho, foi o precipente. Mas o importante é que a gente conseguiu sair com o título. Apesar da vitória do CSA Esporte Clube decidida nos pênaltis, a equipe Mão Amiga se considera vitoriosa por ter mantido um jogo equilibrado. Fomos bem, né? Chegamos na final, fomos para a pênalti. Infelizmente, pênalti, o resultado a gente não pode prever, né? Deu outra equipe, parabéns para eles. Mas, no geral, foi um bom campeonato do meu time. Vale lembrar que ganhando ou perdendo, o importante na disputa é promover um momento de lazer aos jovens. A ideia é incentivar a prática do esporte, para assim impedir que vidas sejam perdidas para o submundo das drogas. Não só resgatar, como também não deixar para que eles vão para o caminho exclusivo, né? Para poder voltar, ou seja, fica mais difícil esse retorno, né? Então, se você pode direcioná-los por meio lícito, por meio legal para a sociedade, né? Melhor ainda. Claro que também nós temos aqui pessoas que têm envolvimento na vulnerabilidade social, né? Que mexem com droga, alguma coisa, né? Mas, então, esse resgate, como você falou, é essencial também. E esses esportes, essas categorias, esses eventos são essenciais. É campeão! É campeão! Agora lá no Amapá, um para-atleta treina visando competição nacional. O objetivo é ficar entre os melhores do país e garantir o benefício do Bolsa Atleta. As lágrimas no rosto representam superação. A vida de Lena Gomes é feita de desafios. Ela, que há quatro anos sofreu um acidente de moto e teve uma parte da perna amputada, decidiu superar os obstáculos mergulhando no mundo esportivo. Mudou muito, mudou muito, mudou muito a minha vida. Quando a gente passa a viver alguma coisa que a gente não vivia, a gente começa a ter outras ideias, a gente começa a ver o mundo de uma outra forma. E a forma que Lena se refere é descobrir novas habilidades. A para-atleta não se deixou abater pelo que o destino lhe impôs e recomeçou a vida focada no atletismo. Lena já jogou basquete e handebol e agora está focada no arremesso de dardos. Lena vai disputar com as melhoras do país no lançamento de dardo. O objetivo dela é ficar entre as três melhores e assim garantir um benefício chamado Bolsa Atleta. O benefício de um pouco mais de R$ 900 mensais será fundamental para custear os treinamentos. Eu estou numa grande expectativa de subir no pódio, de trazer um bom resultado para o Estado. Até mesmo eu quero, o meu professor quer e a gente está treinando para isso. É um momento de superação para ti, né? Depois de tudo que tu passou, tu vê que vai conseguir alcançar o teu objetivo. É um grande momento de superação. Eu falo que, eu uso uma seguinte frase, que fazer esporte é ser feliz, para mim é ser feliz, porque mudou muito a minha vida. A força de vontade de Lena já trouxe bons resultados para o Estado. Na última competição Norte e Nordeste de atletismo deste ano, ela conseguiu a segunda colocação na primeira disputa. Atualmente, no lançamento de dardo, ela vem atingindo a marca de 10 metros e 68 centímetros, considerada boa. Mas, treinando em uma praça e com a estrutura adaptada para o esporte, essa média vem melhorando a cada treino. Ela conta com o apoio da Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência e com o técnico e anjo da guarda, Marlon Gomes. A Lena é uma menina muito dedicada, né? Ela já vem aí do basquete, do handball em cadeira de roda. Nós convidamos ela para participar do atletismo e o que nós podemos fazer, nós fazemos por ela. E ela fez a parte dela, foi alcançar o índice num evento regional. Com esse índice, agora que ela alcançou, está dando direito a participar da fase nacional. Sabendo que a tarefa é difícil, Lena está otimista, mesmo reconhecendo que não será fácil, já que estará entre as nove melhores para-atletas do Brasil na categoria. Tá aí, portanto, muito bacana. A gente deseja boa sorte para a para-atleta amapaense. Sem sombra de dúvidas, infelizmente, por um caso da vida, né? Um acontecimento, acabou perdendo a perna, mas hoje, sem sombra de dúvidas, ela está se encontrando através do esporte. Bem, três karatekas acrianos participaram entre os dias 15 e 17 de agosto de um campeonato nacional em Brasília. A repórter Anitta Nascimento tem mais informações. O Criano continua fazendo muito bonito. Entre os últimos dias 15 e 17 de agosto, cinco karatekas estiveram na cidade de Brasília, no Distrito Federal, para o 20º Campeonato Nacional de Karate Interestilos. Para falar um pouquinho a respeito disso e vários outros assuntos, eu vou conversar com o Sensei Juarez. Então, Sensei, ótimos resultados, não é mesmo? Ótimo resultado para o Acre, tivemos lá nesse nacional, né? E foi um bom resultado para o Acre e conseguimos três medalhas. Isso para o esporte aqui no Acre significa o quê? É que está evoluindo o karate aqui, né? E assim, está começando agora no cenário nacional, né? E breve a gente vai ter bons atletas. Nós temos grandes talentos, pessoas que podem se destacar nacionalmente, talvez mundialmente? Tem com certeza, né? A gente está trabalhando no karate aqui no estádio para isso mesmo, né? Para esse acontecimento. E o senhor estava me contando que vai haver um campeonato mundial na Argentina, não é mesmo? É, a Confederação Interestilos de Karate vai selecionar o pessoal que foi campeão nacional, né? Para levar para a Argentina. E como que... e quando que vai ser esse evento? Vai ser em dezembro. Em dezembro desse... Esse ano ainda. Esse ano, é. E como é que funciona para quem quer participar? Tem que ser apenas a federação que seleciona? É, tem que ser a confederação que seleciona, né? A gente leva para o nacional, né? A confederação que seleciona. E o karate? O que o karate faz na vida das pessoas? O que o senhor indica? O que o senhor indica para que está começando a fazer karate? Trabalhar a disciplina, né? Coordenação motora, né? Então, assim, outros e-mail, né? Muito obrigada, sensei. Osso, obrigado. Ano em nascimento para o Esporte Amazônia. E os karatekas mandando muito bem aí, sem sombra de dúvidas, vão ter muito sucesso ainda mais nas próximas competições regionais, estaduais e também, por que não dizer, nacionais e internacionais. Boa sorte aos karatekas. O beijão vai fazer o seguinte, vai para um breve intervalo, mas não esqueça de visitar a nossa fanpage facebook.com barra Esporte Amazônia. Esse é o nosso canal direto de comunicação, portanto, acesse, fique por dentro aí do que vai rolar dentro do programa, diariamente aqui na tela do canal do Esporte na Amazônia. No próximo bloco, natação e futebol de salão. É só um instante, não saia daí que a gente volta já. E aí E aí E aí Obrigado.